Acredite, você é mais forte, tua vontade é maior que a tristeza Tua mente te leva a um malote, ou te faz escravo da fraqueza A vitória é o bom ingrediente, já que a perda escurece em seus olhos A guerrilha mental e a de sempre, manifesta bastardos em glórios É o rei, a rainha, o beca, a ledinha que sempre ameniza o velório Nosso povo nasceu calejado, nunca bunda na cadeira do escritório Ninguém nunca deu nada pra aquele moleque com a canela cheio de pereba Se jogando de um precipício, arriscando a vida, eu somei com a favela Era o fim de semana na praia, brigadeiro de maconha paia No celular e do Edson, cê sabe que até Cláudia Raia Que se foda o combate, pau no cu do covid Bota fogo no parque, álcool em gel deu gastrite As pessoas não aprendem que pior que o vírus mortal é o caos na sua mente Passo horas na frente do espelho tentando entender porque fui nascer gente Acreditei em amores perdidos em guerras achadas trocando de pente Eu prefiro sumir do que tentar explicar o que se não entende Sinto falta de alguém verdadeiro e eu nunca te disse em como é difícil Ver crianças com fomes perdidas ou presas ou mortas em um latrocínio Tô gritando em silêncio, preso dentro de casa Na fumaça do incenso, usa as restais da quebrada Vem pra R, decide a parada, é a fama do 7 polegada Tá no Colômbia tiros, Colômbia vírus, Colômbia titirrajada Os mascarar, tu desmascarar Os mascarar, tu desmascarar Eu sinto, eu sei, volte, aperte o play ao lado do rei A mente é quadrada, quadrada não mente e tu pensando que eu errei Vim pra voltar pro futuro e agora o passado chegou Desvio da história, dias de glória, a mente ignora meus gols De frente pra linha, na linha de frente, encontrado jogado no rio Rio de água doce, pira de doce, dinamiti sem pavio Cheguei pra estourar os mihoros do pão que o diabo amassou de manhã Chama a Unesco, fecha o Bradesco, o A com 70 nas mãos Um mundo parado que nunca sonharam achando que o mundo espera Que ironia, quem diria, uma reação da esfera Quanta porrada a gente já tomou sem saber por que tá apanhando Quanta porrada a gente já deu sem saber por que tava batendo Quanta esperança perdemos na vida esperando não perder mais nada Quanto que tá, quanto que tem, pegaram tua vida emprestada Ontem sabia o que não sei hoje, amanhã talvez já esqueça O que tô falando talvez seja farto, mas pode ser que não seja Tô gravando um sol dentro da minha casa, rapaz O que tá, mano? Essa eu nunca fiz na vida, de coração E você não fez chapéu, pegou um farto aqui na casa do Mano Freire Fala aí, Mano Freire Graças a esse cara aqui, ó Esse cara aqui é o Zika, velho Meu irmão Mano Freire e meu irmão Melchizedek E o Paulinho tá vindo aí? Vixi E o Paulinho está aqui, né? O Paulinho também tem três fintas ali Eu vou gravar o que? O Fato?